Salve, salve, rapaziadinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube Quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir a um som do Marquinhos, CJ, de GTA San Andreas Sembora, Sem Mais e Play Rapaziada, o que eu joguei esse jogo é brincadeira, tá mano? Eu joguei muito isso aqui Fazia altas manha Nossa Cara, que bich é esse, mano? Oh shit, here we go again Toss Que isso Moleque, esse jogo é muito grande, é um clássico A legenda roxa, 4 Um enorme Cara Big smog Vagabundo O que? O que? Cara, isso, nossa, oi, sério, esse repan ficou muito foda, tá, mano? Vou ouvir de novo, rapaziada, foi mal. Gente, fraco. Tô deixando as ruas verdes. Cara, meu. É irmã dele, meu. Big Smoke é Gachi. Eu não lembro da sua missão. Vou é Right. Eu não lembro. Nossa! Nossa, americano! Nossa! Nossa! Here we go again! Que que a porra do DJ! Nossa, é sério, meu amigo! É que como que o cara... mano... Ai, velho! Moleque, sério, mano! Quero ouvir de novo isso aqui, velho! Mano... Como que o cara conseguiu, mano? Nossa, velho! Cara, o Marquinhos, ele... Ele, às vezes, ele me assusta, mano! Sério, o cara fez uma música perfeita do GTA, mano! Tá ligado? Ai, velho! Mesclando, tipo, a história com as falas do jogo, tá ligado? O Agaragam, o... Aqui vamos nós de novo, tá ligado? Mano, incrível, velho! Impecável! Perfeito, Marquinhos! Meus parabéns, mano! Cara... Ih, rapaziada! Sem brincadeira, mano! O quanto que eu joguei esse jogo é brincadeira! O... Eu lembro até que tinha uma... Eu não sei... Tipo, tinha uma lenda... Acho que era sobre um homem porco... Eu não sei se é no GTA V ou no San Andreas, Mas eu sei... Que eu caí em um bait de uns vídeos que tinha no YouTube... Que, em um certo lugar lá, spawnava alienígena... E, tipo, tinha um certo deus, que eu acho que ele era azul... Era tipo... Eu não sei, ele era tipo um centauro, mano! Só que... Só que era de um mod isso, tá ligado? E eu, tipo... Eu era bem criancinha, mano! Eu ficava a tarde inteira procurando isso e eu nunca achava... Porque, óbvio... Eu nunca ia achar porque era de um mod, tá ligado? Mas, enfim... Cara, Marquinhos, meus parabéns mais... Isso aqui ficou muito foda e vamos para os créditos! Edição por Deco e Amorim... Foda, tá? Edite incrível! Tambeneu por TH, Ilustração por Karen, Capra de Spotify por Peter Designer, Mix e Master por Tech, Instrumental por WB... E 808 Under, cara... Que beat que vocês fizeram, tá? Letra e voz por Marquinhos! Mano... Esse foi o vídeo! Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado! Se gostaram deixa o like, se inscreve no canal, Ativa o sininho que isso me ajuda demais, Deixa aqui nos comentários sugestões de outros raps e vídeos para eu reagir... Segue no Insta para dar uma moral... E é isso! Tamo junto, vocês são brabos! Até o próximo vídeo e falou! Tchau, tchau!